E aí gente, tô aqui no posto avançado e tem uma missão aqui de assassinato de aluguel Aí ó, um templo local foi transformado em um anto de ópio, vai parar discretamente, elimina o comandante Remova as placas deles, precisa esconder o corpo caso é, para causar caos Obviamente Judite, você morreu Obviamente Não vai ser, não vai ser essa arma, né Vai ser outra Às vezes é, mas chega até o alvo Deixa eu ver se pode chamar atenção, não fala nada Então, acho que pode chamar atenção, sim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô, mas o que que acontece aqui, meu Deus do céu Vamos ver qual que é a arma maravilhosa que esses caras querem que eu use Não é arma nenhuma, não É só chegar lá e matar mesmo Ah, então vamos, mais ou menos, não Eu acho que não é não, se eu tô lembrado dessa missão aqui, não é só chegar e matar não Acho que tem algum problema aí de não ser visto também Mas vamos ver Mate o comandante sem ser detectado, não falei? Para saqueá-lo Saqueá-lo-lo Beleza, vamos marcar primeiro e segundo por aqui Ó, tem um ali atrás Eu acho que tem um aqui Não tô conseguindo ver Não, não tá Olha lá, um tá ali O outro tá ali Mas não deve ser só três, não Deve ter mais um Olha lá Mais um agachadinho Agachadinho Droga, não matou Aí eu vou correr e me esconder aqui, ó Se eu tiver a devida paciência Que pressão Pressão de gás Eu vou jogar uma isca Vamos ver se a isca ajuda Não, dessa vez Não ajudou Não, não tô por perto, não Não sabemos o que está lá Tô por perto, não Olha, vai vir aqui Errou, jumento Errou, jumento Desse jeito Fica difícil Fica difícil É muito fácil Pra eles É, eu não tô não Fui embora Pode ir embora Três pra teto Três pra teto Quatro pra teto Ele não está mais aqui Todos vocês Fiquem de olhos abertos Um já foi Ele tá aqui em cima 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 Que intimidade que é essa É, os rebeldes sacaneando você Pode Eu e sua avó Pode ser uma emboscada É, pode ser muita coisa Não pegou já Já perdi Não Então Então acho que foi o comandante Que me viu Quando é o comandante Parece que o comandante Pode ver Os outros aqui não podem Então Eu acho que esse é o comandante Esse aqui não é É ele mesmo Olha lá Ué Como eu fui detectado Da outra vez que eu fui Não falou nada Agora tá falando Ah Me poupe Esse jogo tá de sacanagem Com o meu lado Só pode Só pode ser Porra Vamos lá Vamos lá de novo De novo Na lagoa Olha como rimou Rimou Que é uma beleza Bom A minha estratégia É sempre ficar Daquele lado ali Nunca testei Ficar daquele lado Ou outro lado Qualquer Porque toda vez Que eles vão me correr Eu fico ali Eles nunca vão lá Porque eu me lembro Eles nunca foram lá Acho que eles não sabem São meio boas Tem aquele caminho lá Vamos marcar então Aqui eu sei que tem um E eu tô no mesmo lugar De sempre Tem o mesmo cara aqui Tem mais outro aqui Se eu não me engano Olha lá Olha lá No cantinho Podia até tentar matar ele Mas Tava tudo na mira Bem na hora H O jogo Deu um repetequim Pro lado Foi isso que aconteceu Não é eu que errei Não Ó O cara vem vindo aqui Se ele vinha Eu vou usar A faca Antes que ele me Parece que eu A flecha Não é tão rápida Assim Mas ele tá bem aqui É ruim marcar Por causa disso Ó Agora sim Olha Eu acho que Só as bombas de gás Caralho Que susto Cadáver Tão dois Então Opa Esse é o comandante Parece que tem um Dormindo ali É uma impressão minha Parece que tá Abaixado ali Atrás do negócio É Não tão nem percebendo Tão Tão muito louco O outro Que tá na porta Do negócio Ali Também tá Totalmente Alheio O que tá acontecendo Acabar com o churis Eu acho Que só tem Esses dois Fazer marcação É ruim Que fica muito É muito fácil Que você sabe O que ele tá fazendo Agora só falta um Ali Que tá dormindo O que ele tá fazendo Falta não matar Falta não matar Ok Não Das outras Eu não vou marcar Não Fica muito fácil Você tá atrás De uma parede Não sabe Se o cara tá ali Ou não Eu acho que é mais Mais legítimo A minha vitória Cadê o capitão Aí Capetão Tem mais alguém Aqui perdido Não sei Não sei Não sei Cadê o capitão Isso aqui Vou pegar a flecha Ele vai falar Pra levar esse cara Pra outro lugar Então eu vou levar Ele aqui Onde tem as piranha Vamos aqui Vai piranha Pode comer Aí Acho que eu vou matar Esse bicho Aqui Porque Lá na frente Eu não sei Eu tenho a impressão Que eu vou precisar De esse bicho Ah Vamos matar Uma aqui Qualquer coisa Eu vendo Não deu Não Agora Fugir Fugir Fuja da área Sem ser Detected Não tem como detectar Não tem ninguém Pra me detectar Eu já matei Todo mundo Beleza Mano É o Serviço Sujo Que nem se diz Ou vingança Vou pegar um dinheirinho Aqui Roubar um dinheirinho Da estalta Beleza Gente Até mais Tchau Tchau